Hey hey pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje vamos voltar aqui um bocadinho às raízes, eu decidi sentar-me aqui e fazer um tutorial para vocês de cabelo e maquilhagem. Eu utilizei este look no meu vídeo de favoritos e vocês adoraram, e eu pensei que era assim o look perfeito para esta onda outonal, porque é verdade, já entrámos no outono e começamos a entrar nesta vibe dos tons terra, que eu adoro, e eu tenho feito muito este esfumadinho assim, que as tenho, bem básico, bem simples, que vocês podem aplicar no vosso dia-a-dia, ou se forem pessoas um bocadinho mais looky, podem também aplicar noutra situação que vocês gostarem. Eu diria que este é o meu go-to look agora nesta altura do outono, por isso eu espero que vocês gostem e que se sintam inspirados também para brincar com a vossa maquilhagem e fazerem coisas giras aí em casa, e para além disso vou pedir-vos obviamente que vocês deixem um grande gosto neste vídeo, se gostam deste tipo de conteúdos, obviamente, e subscrevam o canal se ainda não fizeram, porque assim ficam a par de todas as novidades e apoiam também aqui o trabalho da Rochita. A primeira coisa que eu costumo fazer, antes até de começar a maquilhar, é ligar o meu modelador para fazer aquelas ondas que eu gosto, é uma coisa que é muito prática e muito fácil de fazer todos os dias, então eu utilizo este modelador neste momento da Remington, que ele é ligeiramente mais largo do que os 25 que eu costumo utilizar, porque normalmente utilizo a da Miles, mas para fazer estas ondas um bocadinho mais effortless e ficar com um aspecto mais natural, eu gosto muito desta da Remington, aliás, ela tinha aqui uma pinça e eu decidi tirar a pinça para ser mais fácil de enrolar o cabelo, e aquilo que eu vou fazer é então ligar, e enquanto ela está a aquecer, eu vou então tratando da minha maquilhagem. A minha pele já está hidratada, portanto vamos avançar para o primer, e o que eu vou utilizar hoje é este da Kiko Milano, da Sicilian Notes Brightening Primer, ele é maravilhoso, eu até falei sobre ele no meu vídeo de favoritos, e vou mostrar-vos então como é que ele fica aplicado, fica assim com um brilho lindo, lindo, lindo no rosto, e é uma forma também de potenciar a vossa base, por isso vou aplicar assim mesmo com as minhas mãos. Eu não sei se é perceptível, mas a pele fica assim com um glowzinho bem natural, bem lindinho, como nós gostamos, e eu hoje vou utilizar uma base com uma cobertura um bocadinho mais baixa do que eu costumo utilizar, eu como gravo os vídeos gosto muito de utilizar a NYX Can't Stop One Stop, porque ela em câmera funciona muito bem, mas eu também tenho gostado muito de utilizar esta da Benefit, que é a Hello Happy Flawless Brightening Foundation, que ela até é um lançamento bem recente, e eu gosto muito do acabamento desta base, fica assim bem levezinho, bem natural, e por isso vou aplicar com a minha esponjinha da Fenty. O meu tom, para quem estiver com curiosidade, é o número 4, e eu gosto muito dela, acho que é um match perfeito com o meu tom de pele, se bem que eu agora estou bem mais clarinha, porque o meu bronze quase inexistente, deixou mesmo de existir. Curiosamente o correitor que eu tenho mais gostado de utilizar também é da Benefit, é o Boing Cakeless Concealer, e ele é ótimo porque fica mais uma vez com aquele efeitozinho bem natural, não acumula, o que é ótimo, porque eu tenho estas dobrinhas para baixo dos olhos, e sinto sempre dificuldade em encontrar um correitor que não vinque, por isso este é bem facinho de usar, aliás eu até gosto mesmo de utilizar o meu dedo, para aquecer ligeiramente o produto, e depois dar os toques finais com a minha esponjinha. Vou selar tudo agora com o meu pó maravilha da Cefra, que eu gosto imenso dele, aliás eu acho que dá para perceber, não é? Já bati aqui a panelinha do produto, e é sem dúvida um favorito meu, ou, aliás eu acho que é o melhor pó que eu já experimentei até hoje, que funciona melhor com a minha pele, porque a minha pele é seca, e normalmente os pós têm tendência a deixar a pele bem ressequida, depois de eu usar a pele fica mesmo assim meio estranha, e este pó, isso não acontece porque ele é muito fininho, e normalmente os pós fininhos nem têm cobertura, mas este adiciona uma coberturazinha assim extra, só para ficar tudo mais uniforme, e eu adoro isso. Sobrancelhas eu gosto sempre de preencher ligeiramente, e vou usar este produtinho aqui da NYX, que é o Feel & Fluff, que tem assim uma escovinha até assim diferente, não é muito convencional, mas que funciona muito bem. Eu aliás experimentei o produto por curiosidade, assim por esta escovinha ser diferente, e eu realmente gostei muito o acabamento. Portanto vou só assim com o meu lápis, definir um bocadinho a sobrancelha, e por acaso aquilo que eu faço na correria, é acumular o produto aqui mais abaixo, e depois com a escovinha puxar todo o produto para cima, para uniformizar a sobrancelha, e funciona muito bem, principalmente lá está, quando estou com pressa, e quero um look assim bem rapinho, bem fácil para o dia a dia. Ultimamente eu tenho gostado muito de utilizar dois tipos de looks nos meus olhos, tenho gostado do eyeliner assim de uma forma bem simples, só com um esfumadinho assim muito básico, mate, e também tenho gostado muito do esfumado, assim uma coisa um bocadinho mais vincada, mais glamourosa, mesmo sendo para o dia a dia, mas é muito, muito fácil de fazer, e eu vou utilizar então a Naked Reloaded, que eu até falei também no meu vídeo de favoritos, que tem sido a paleta que eu tenho mais utilizado, e eu vou mostrar-vos como é que vocês podem fazer isso muito facilmente. Aliás, muitos de vocês adoraram o meu smokey eye no último vídeo, acho que foi no vídeo de favoritos aliás, sim, e portanto eu vou mostrar-vos como é que vocês podem fazer de uma forma bem fácil para o vosso dia a dia. A primeira coisa que eu faço é pegar um pincel, assim, uma língua de gato, bem firme, e vou utilizar aqui este tom que é o Burn, que é um castanho assim mais escurinho, mas que tem algum brilhinho, e isto vai logo ajudar, assim que o vosso olho fique incrível, sem vocês se esforçarem muito, e perderem muito tempo, porque vocês já estão aqui a criar uma base, já com algum brilho, com alguma dimensão, e por isso acaba por ser mais fácil do que os tons matte. A melhor parte é que vocês não precisam ser muito precisos com este tom que eu acabei de aplicar, e agora vamos usar um pincel assim, de esfumar, mais fofinho, e para limar, por assim dizer, as arestas desta sombra que nós aplicámos, vamos usar então este tom aqui, que é o Blur, que ele é assim um castanho, mais dentro do meu tom de pele, e isto vai apenas ajudar a dar aqui uma esfumada no cantinho daquela sombra que nós já aplicámos, sem dramatizar muito, porque como é assim um esfumadinho mais para o dia-a-dia, eu gosto mais de utilizar também uma sombra no côncavo, que acabe por ser mais semelhante ao meu tom de pele, e que não seja muito escuro. E para dar só um remate final no esfumado, vou utilizar aqui o tom matte, e ele vai aquecer aqui ligeiramente o resto das sombras que nós já aplicámos. Com o dedo vocês também podem dar um extra glow com o Reputation, que é um tom que tem assim mais brilhinho, e que é mais claro, e isto também vai ajudar a potenciar o esfumado, de forma a que fique assim com um aspecto mais brilhantezinho, mais glowy. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer é equilibrar um bocadinho o esfumado, portanto se há esfumado mais intenso em cima, também tem que haver um esfumadito assim bem levezinho em baixo. Por isso vou usar aqui este tom, que é o Burn, e também vou pegar aqui um bocadinho no banco, vou fazer esta misturinha, e aplicar então aqui na minha pálpebra inferior, com um pincel mais pequenininho. E a nível de sombras é isto que vamos utilizar, e aplicar apenas máscara. Eu vou obviamente pôr as minhas portanas falsas, porque eu adoro, e já tenho assim prática, já tenho uma licenciatura em portanas falsas, e uma estrada em rapidez a aplicar. Portanto, para mim faz-me sempre sentido aplicar, e acho que o olho fica sempre muito mais bonito, mas obviamente vocês, basta aplicar em máscara, eu vou utilizar esta da Benefit, por acaso hoje estou a utilizar muita coisa da Benefit. E neste caso, a máscara é a Roller Lash, eu gosto imenso dela, ela deixa as portanas assim bem separadinhas, e para smokey eyes, acho que é o ideal. E uma coisa que eu faço sempre, e que ajuda muito, é que vocês não fiquem com esta zona aqui, das olheiras, vincada com a máscara das portanas inferiores, é passar com a escova, que vocês utilizam para as vossas sobrancelhas, vocês puxam o produto assim para cima, e as portaninhas ficam bonitinhas, mas sem manchar o resto da maquiagem. Desde que mudei para morena, comecei também a utilizar mais a Cheek Leaders da Benefit, eu prometo, este vídeo não é patrocinado pela Benefit, mas eu tenho utilizado mesmo muitos dos produtos deles, e eu utilizo esta que é a Bronze Squad, porque tem aqui este tom da Hoola, que eu gosto muito, e funciona agora melhor para mim, porque se eu utilizar o bronzer que eu utilizava quando era loirinha, o que eu sinto é que ficou assim um bocadinho apagada, então, eu tenho gostado muito de utilizar esta Benefit, o Hoola não tem como enganar, é muito fácil de usar. Para iluminador eu vou utilizar aqui o Cookie, e eu neste caso gosto de aplicar o iluminador primeiro, em vez do blush, porque sinto que é mais fácil para mim ter uma linha guia para onde aplicar o blush. Ultimamente eu sempre tenho exagerado um bocadinho, portanto, faço sempre assim agora, primeiro o iluminador, e depois o blush. Para blush, tenho gostado muito desta misturinha, o Coralista juntamente com o Gold Rush, que tem assim um efeito mais brilhantinho, mais bonitinho a pele. E para finalizar batom, eu tenho utilizado o Rose A Day da NYX, que vocês sabem, eu sou ultra fã, é a minha combinação favorita, o meu nude preferido, diria. E eu vou utilizar tanto o batom como o lápis, primeiro o lápis para definir melhor o lábio, porque o meu lábio não tem muita definição, então vamos dar assim, de não ser quase tudo, antes de aplicar o batom, mas são os dois tons iguais. E agora é só fixarmos a maquilhagem, vou usar o spray da NYX. Vamos então agora fazer o nosso cabelito, as nossas ondinhas, é muito, muito fácil de fazer. Eu já apliquei o meu protetor de calor, porque eu sequei hoje o cabelo de manhã, e vou só utilizar aqui este produto da Cefra, que é o Hairstyling Puff & Go, só para dar um bocadinho mais de volume, aqui ao meu cabelo, e dar-lhe também mais textura, o que ajuda também no styling. Ups, não, não abri bem, ok? Ok. Estamos encaminhados. Se isto não é magia pessoal, eu não sei o que é para vocês. O cabelo fica logo muito mais volumoso. Eu amo este produto. Vou só escovar o cabelo para distribuir melhor, para não ficar nada assim, desbranquiçado, e vamos então começar a fazer as nossas ondas. Vou pegar assim, mesmo aleatoriamente, nas mechas, e com o modelador, vou então começar a enrolar o cabelo, deixando uma ponta assim generosa de fora, para ficar com aquela pontinha assim mais lisinha, que eu gosto, e pessoalmente, sinto que fica bem mais natural desta maneira, e é só soltar, como vocês podem ver. Eu sei que a vossa tendência vai ser logo, querer passar com os dedos, para desmanchar as ondas, mas não mexa no cabelo, deixem-no arrefecer bem, e depois, quando aplicarmos a laca, é que vamos desfazer ligeiramente, para ficar com um aspecto mais natural, mas, continuem, mexa a mexa, here we go. Ele todo o endeladinho fica assim, como vocês podem ver, está assim, meh, aborrecidinho, precisa aqui de uns toques finais, e eu vou então passar a laca primeiro, assim, de baixo para cima, para ajudar a potenciar os caracóis, o volume, e agora sim, vou passar então com os meus dedos, para dar um aspecto mais natural ao cabelo, uma coisa que eu gosto muito de fazer, é por assim, esta lateral, assim para trás da orelha, que acho que fica mais bonitinho, mais arranjadinho, e pronto, o cabelo fica assim, bem facinho de fazer também, depois podem ver, se precisam dar um jeitinho ao outro, mas, normalmente, é uma questão, de vocês mexerem apenas, e vai tudo ao sítio. E este é o nosso look final, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado, de assistir a este vídeo, e que vos tenha ajudado, a vocês conhecerem produtos novos, a verem também, como é que eu os aplico no meu dia a dia, e como é que eu os utilizo, às vezes dá muito jeito, porque podemos até ter os produtos em casa, e não sabemos muito bem, como funcionar com eles, portanto, eu espero ter dado aí uma ajudinha, e é claro, se gostaram deste vídeo, deixem o vosso grande gosto, é sempre muito importante para mim, ter o vosso feedback, e deixem também, nos comentários abaixo, vou dar assim, essa sugestão, que vocês me digam, o que é que vocês mais gostam no outono, ou o que é que vocês mais gostam de fazer, na vossa maquilhagem, agora quando chega ao outono, deixem nos comentários abaixo, pode ser que eu me inspire, nos vossos comentários, e faço também um lookito, inspirado em vocês, um dia destes. E por hoje é tudo, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tenham um dia super iluminado, e é claro, vemo-nos no próximo. Beijinhos, tchau!